Eu sou uma zabumba, um triângulo e um pandeiro Eu sou, sou cordelista, rapista e violeiro Sou bandeirinhas coloridas no terreiro Onde a alegria manda a tristeza dançar Sou quadrilheiros, chinelo, chapéu de palha Sou pau de fita, sou de toda cor Sou a beleza da rainha do milho Sou paz e amor Sou vaqueiro nordestino Vitalino Gonzagão Sou a menina enfeitada, de chita, bonita Eu sou São João Boco de rosa e chachado no pé Arrasta pé, chote e baião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Eu sou comida típica, o quentão e o licor O resto o lembo que embala o dançador Sou a história dessa gente a festejar Eu sou, sou uma zabumba, um triângulo e um pandeiro Uma safona no colo do safoneiro Que contagiei, não tem hora pra parar Sou casamento, caipira e pauzebo Sou quebra-porte, sou patriculado Sou bandeirola, fogos e fogueiras Sorriso estampado Sou autenticidade Sou raiz e tradição Sou um desenho de estilo, agravura, cultura Eu sou São João Boco de rosa e chachado no pé Arrasta pé, chote e baião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Viva o forró, patrimônio imaterial do Brasil E viva São João Eita, vamos dançar numa sala de reboco Ao som de chambinho do acordeão Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fôlego tá tocando, tá gemendo Vou dançando, eu vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais melhor Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco